Bom dia, hoje é sexta-feira, 26 de setembro. Olá, bom dia, o Fala Brasil está no ar. Impasse. Republicanos retardam acordos sobre o pacote bilionário para socorrer bancos americanos. Mais um. Washington Mutual fecha com a maior falência bancária da história americana. Execução do trânsito, ex-policial que virou advogado leva oito tiros em São Paulo. Na série sobre segurança, moradores se unem e encontram soluções para proteger os bairros. Água na boca. Um mergulho gastronômico no mundo dos queijos. E uma dica para sexta-feira com cara de inverno. Bom dia. Bola na rede. O Internacional consegue um bom empate na Copa Sul-Americana. Filme candidato ao Oscar abre o Festival de Cinema do Rio. Rock na terra tanta. O ex-Beatle Paul McCartney toca em Israel 40 anos depois de ter sido barrado no país. Oh, hello. Oh, hello.